Palmeiras e Flamengo, pessoal, é um super clássico aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2023. O jogo é no Allianz Parque, em São Paulo, mando de campo do Palmeiras nesse jogo, pessoal. Sábado, 8 de julho de 2023, 9 da noite, baita programação aí para o sábado à noite, né, pessoal. Grande jogo, onde você pode assistir ele, pessoal, na televisão, ao vivo, com imagens em tempo real. O jogo vai passar na Sport TV e no Premiere, pessoal. Premiere Sport TV, transmitindo aí ao vivo, Palmeiras e Flamengo, no sábado, 8 de julho de 2023, às 9 da noite. Deixa aí nos comentários quem você acha que ganha, se ganha o Palmeiras ou se ganha o Flamengo. Abraço, bom jogo, até mais.